E aí galera, tudo bem com vocês? Graças a Deus pelo café, me deixa ligado. Bom, mas isso me lembra uma história que minha amiga me contou. Ela estava no date com o cara que ela encontrou no Tinder e eles se encontraram lá no Starbucks. Começa o bate-papo, todas as coisas normais, de onde você é, é o que você gosta de fazer. E o cara perguntou a ela, você gosta de café? Claro, em inglês. Of course, coffee really turns me on. Mas isso é, coffee me deixa ligado, né? Só que não. Em inglês, coffee turns me on, quer dizer, coffee me deixa excitada, né? Sexualmente. E claro, você pode imaginar o cara dele e ele saiu correr o café mais forte que tinha. Era só apenas mais tarde que ela descobriu o que significava. Mas, para vocês, evitar esse amigo, A gente usa turn on para coisas normais, como ligar a luz, turn on the light, ligar para a televisão, turn on the TV. Mas, também, turn on é uma coisa que necessita sexualmente, sabe? Tipo, tipo, olhos azuis, talvez seja um turn on, algo que você goste. E, também, a gente tem turn off, tipo, bapho, um cara mal adicado. Bom, agora, se você fala, você sabe que coffee wakes me up, e isso é um turn on, or turn off, or that turns me on. Se você fala that turns me on, ele vai sempre pensar em sexo. So, fica a dica, né? Bom, muito obrigado. Por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal. E, por favor, se você pagou alguns micos, me siga lá no Instagram, Tim Explica, vou deixar o link embaixo. E me manda um DM com uma história de mico. Claro, tudo é anônimo. Você não vai, eu não vou divulgar você. E eu quero avisar vocês, esses micos, pra ajudar as pessoas. Mas, eu acho que é engraçado, é um bom jeito de aprender, né? Muito obrigado por assistir. Dá sua joinha, se você gostou. Por favor, compartilha nos seus amigos, nas redes sociais. Marcam seus amigos, assim eles não pagam esse mico. Valeu, é nóis, tchau, tchau, abraço.